Oi, meus amores! Boa noite, ó, boa noite, porque olha a janela, tá vendo? Tá à noite! Então, já é mais de 8 horas da noite, sabe o que eu lembrei? Que amanhã eu vou trabalhar, né? E não ajeitei nada pra me almoçar amanhã. Eu vou mostrar pra vocês como eu ajeito uma comidinha bem rapidinho. Olha, deu uma corridinha aqui, peguei uma batata doce, cortei ela, já coloquei pra cozinhar. Alba, eu não tenho micro-ondas, não tem como colocar no micro-ondas e cozinhar ela bem rapidinho lá pra eu me comer amanhã. Não faço reeducação alimentar porque eu não tenho tempo. Desculpas, né? Se a gente for arrumar desculpas, a gente tem um montão. Então, eu acabei de cozinhar minha batata doce, olha, eu não sei se dá pra vocês verem aí, eu vou colocar ali. Ela ainda tá meio quente ainda. Aqui, ó, tá vendo? Cozinhei minha batata doce agora pra me montar o meu pratinho pra me almoçar amanhã. A batata doce vai ser o meu carboidrato de amanhã. Vou colocar vocês aqui. A luz, meus amores, não tá favorecendo, mas é um bora assim mesmo, né? Porque se não a gente não fizer assim, não grava. A carne, meus amores, aqui, ó, ainda é do churrasco. Tipo o pedaço da mão, tá vendo? Geralmente, os especialistas falam que a gente tem que comer uma carne do tamanho da mão fechada, né? É mais ou menos isso. Aí eu pego essa carne que eu assei no sábado, deixei armazenada nessa vasilhinha, ó, e coloquei dentro da geladeira e deixei lá pra mim preparar a minha comidinha, né? Eu corto os pedacinhos. Nem sei se tá balançando vocês aí, mas... Vambora assim mesmo. Vão caindo. Aí, meus amores, eu corto as tirinhas e coloco dentro da minha vasilhinha, porque amanhã eu trabalho o dia todo. Amanhã eu começo às sete horas da manhã e vou mais ou menos até... Às cinco e meia da tarde, ó, minha vasilhinha. Comprei bem baratinha no supermercado. Antes, ó, cortei as tirinhas. Antes eu levava dentro da vasilha do pote de sorvete, do pote de margarina. Era o que eu achava na frente. Não tomei banho até agora, ainda tenho que tomar meu banho. Ainda tenho que ajeitar meu cabelo, porque eu gosto de sair bem bonitinha, né? Coloquei a carne. Agora eu vou colocar o meu carboidrato, que é a batata doce. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, batata doce. Eu coloco ela com casca. E tudo aqui. Este daqui vai ser meu almoço amanhã. E olha, meus amores. Tem muitas pessoas que falam, ai, meu Deus. Isso vai me dar dor de cabeça se eu comer desse jeito. Eu não consigo ficar sem o arroz e feijão. No começo vai dar sim, por conta da abstinência da açúcar, né? O arroz vira açúcar com muita facilidade, muita rapidez, né? Ele entra na corrente sanguínea como um louco, né? Não tem jeito. E aí, a abstinência disso, porque o açúcar é um vício. Eu coloquei cinco pedaços de batata doce. Ali, ó. Cinco pedaços de batata doce. Ah, eu bebo muito, não. Pra mim não é. Faço exercícios físicos. Faço uma média de uma hora, uma hora e meia de exercícios físicos. Todo dia, amor, você tem tempo? Tem um tempo. Eu saio cinco e meia da tarde do meu serviço e ando a pé até onde der. Quando chega naquele lugar, eu falo, ligo pro meu marido, amor, tô em tal lugar. Ele vai, me pega e me traz. Meu marido tá trabalhando com aplicativo, né? Ele pega e me traz. Se ele me trazer, eu pego um ônibus. E quando eu chego aqui em casa, no ponto de ônibus, eu digo pra ele, amor, cheguei. Ele vem me buscar no ponto de ônibus. É assim que acontece. Cortei aqui, ó, minha saladinha. Aqui tem uma alface roxa, né? Cortadinha. E tem a minha boa cenourinha raladinha. Hoje eu não comi cenoura, né? Mais cedo. Comi ontem, que eu gravei o vídeo pra vocês. E amanhã eu vou comer cenoura novamente. Eu gosto de ficar intercalando e mudando pra poder tá variando a minha alimentação, né? Aí, essa cenourinha e essa alface, eu coloco em uma outra vasilhinha pra não murchar. Por conta da batata que tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, meus amores, a outra vasilhinha, tá vendo? Comprei também. Aí eu coloco aqui. Minha alface, minha cenoura. E vou ali no quintal. E pego um limão. Levo limão também. Ah, eu não tenho tempo pra fazer a reeducação alimentar. Já preparei o meu almoço. Tá preparadinho. Não vou comer nada de restaurante. Por conta do risco de muito óleo e de muito sal, né? Por conta disso. Por conta da retenção de líquido. Ah, meus amores, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, o meu Instagram, né? O endereço do meu Instagram pra vocês me seguirem lá. Tem muitas coisas legais. Tá bom? Aqui a batata doce e a carne, a proteína e o carboidrato. Que eu como, né? Carboidrato só esse aí. Eu cortei massa, cortei pão, cortei tudo isso. E aqui a minha saladinha, que é a minha cenoura com a minha alface roxa. Pega da minha vizinha. Sem agrotóxico, né? Sem veneno, sem nada. Então eu tenho proteína, carboidrato e salada. É isso daí. Essa semana eu não fiz compra de verdura. Eu vou fazer compra e é a hora que eu fazer compra. Eu mostro pra vocês. Aqui eu coloco na sacolinha. E levo com todo o meu amor, né? Por mim. Aí, meus amores, era isso que eu queria estar passando pra vocês. Parem de colocar dificuldade das coisas. Se for pra vocês arrumar desculpa, vocês vão arrumar muito. Muita desculpa. Muito, né? Não procrastina, não. Se amem acima de tudo, tá bom? Vou deixar o endereço do meu Instagram. Vocês clicam no link que vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? E dá um pulinho até lá. Vocês vão amar, né? Quase todos os dias eu gravo stories, né? Aqui da chácara, que é onde a gente tá morando agora. Vocês vão amar, tá bom? Boa semana pra vocês. Começando aí a segundona. Finalzinho de final de semana. Dominguinha à noite. Beijo muito grande. Até o próximo vídeo.